O título do trabalho é Insegurança Alimentar e Estado Nutricional de Crianças Atendidas pela Estratégia de Fortificação Alimentar Nutri-Suis em Crestes Públicas de São Luís. Polsista Leonardo da Silva Vieira, Orientador Sueli Ismael Oliveira da Conceição. Insegurança Alimentar e Nutricional caracteriza-se como a privação econômica, física e social a recursos e alimentação, afetando com maior impacto a população em vulnerabilidade social. Em crianças, a IAM possui inúmeros desfechos, dentre eles a desnutrição e a obesidade. A prevalência de insegurança alimentar e nutricional nos domicílios maranhenses é elevada, atingindo 60,9% em 2014, e sendo 30,8% nos domicílios com crianças de 0 a 4 anos de idade. O objetivo foi avaliar a associação entre a insegurança alimentar e o estado nutricional de crianças de 2 a 5 anos de idade matriculadas nas creches e webs da Rede Pública de Ensino do município de São Luís. Este é um estudo transversal aninhado à pesquisa transversal, tendo como foco os municípios de Paço do Lumiá e São Luís, sendo que neste estudo foram utilizados somente os dados de São Luís. A amostragem foi por conglomerados e para o município de São Luís foram sorteados seis estabelecimentos de ensino. A amostra probabilística resultou em 150 crianças, com as perdas resultou em 144 crianças na amostra final. O período da coleta se deu de junho a agosto de 2022 e as entrevistas foram conduzidas com as mães ou os responsáveis pela... Aplicou-se a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar para identificar o grau de segurança ou insegurança dos domicílios avaliados. Quanto às medidas antropométricas, aferiu-se peso e comprimento e o peso ao nascer. Para os índices antropométricos adotados, fez-se o cálculo do score Z por meio do Ruantro Plus e Ruantro e a classificação do estado nutricional foi a preconizada pela OMS. O teste exato de Fischer foi utilizado para analisar a associação entre as variáveis. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. As mães ou responsáveis participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Na tabela 1, observe-se que 65,5% dos domicílios apresentaram insegurança alimentar e nutricional, com o predomínio da insegurança leve, com 35,9%. A partir do índice peso-paridade, observou-se que 93,1% das crianças apresentaram peso adequado. Com base no indicador peso-parestatura, para crianças de 2 a 4 anos, não houve desnutrição e o excesso de peso atingiu 5,6%. Para o indicador IMC-paridade, 2 a 4 anos, não houve desnutrição e excesso de peso. Já para o indicador IMC-paridade de 5 anos, o destaque foi para desnutrição com 8,7% e excesso de peso com 17,4%. Pelo indicador estatura-paridade, 6,2% das crianças tinham baixa ou muito baixa estatura-paridade. Já no peso ao nascer, observou-se que 9% das crianças apresentaram baixo peso e 8,3% delas macrosomia. Não houve associação estatística entre o estado nutricional e a insegurança alimentar e nutricional. No entanto, observa-se a necessidade de ações de promoção à saúde da criança para o enfrentamento do excesso de peso e da desnutrição, com o intuito de garantir o direito humano à alimentação adequada.